Tem alguém aqui dentro dessa casa comigo? Rapaziada, eu tô escutando sussurros, véi. Tá tentando se comunicar comigo, mano. Não é possível isso, mano. Ó, e ó a risada, galera. E certeza que parece uma risada de uma menina, mano. Meu Deus do céu, mano! Rapaziada! Nossa, mano! Nossa, salve, rapaziada! Deus do céu, com mais um vídeo pra vocês, mano. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mano, vou falar pra vocês, rapaziada. No último vídeo aí, vocês viram o que aconteceu. Retornei novamente na lenda, galera. Mano, e tá muito, muito frio aqui. Só que é o seguinte, hoje eu vim sozinho aonde que é a casa da freira, galera. E o que acontece, mano? A gente tá desvendando o mistério, mano. Realmente, pelo que a gente viu pelo Spirit Box, ela morou nessa casa, entendeu? Então, além dela, a gente não sabe se ela realmente era uma freira ou se era uma menina que tinha vontade de ser uma freira, entendeu? Morreu há muitos anos atrás e habita nessa casa ainda, entendeu? Então, vocês têm acompanhado os vídeos aí, a primeira aparição dela, o que aconteceu. E hoje, eu vim sozinho. O Cauã, galera, ele não quis vir. Ele veio no vídeo passado comigo na lenda. Ele não quis vir porque, tipo assim, eu fui arrastado. Eu fui arrastado pra parede. O bagulho foi muito louco, foi muito tenso. Fica até o final desse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like pra fortalecer nós. E tomo junto e bora lá pra mais uma lenda no meu canal. Então, família, bora lá, mano. Mano, o bagulho hoje aqui tá muito louco, velho, ó. E a casa, galera, é no meio do nada, mano. É no meio do nada. É o vento que tá hoje. Olha pra vocês verem isso, mano, ó. Tem uma árvore aqui também que é muito antiga. Galera, tem uma árvore dessa que tem um balango num sítio, mano. E eu vou trazer essa lenda no canal pra vocês. Acho que eu tô dando até um spoiler. Mano, essa é a casa, família. E eu tô sozinho. É igual eu falei pra vocês. Que Deus possa tá vindo abençoar esse vídeo. Que possa tá abençoando a vida de cada um de vocês também, né. Que estão assistindo aí, ó. E me protegendo também. Me dando proteção, entendeu? Que eu tô aqui, galera. Que eu não quero fazer mal pra ninguém. Vou entrar nessa casa. Vou pedir licença. E hoje eu tô sem o Spirit Box. Olha aí, galera. Que casa cabulosa, mano. A sensação de tá aqui, velho. É um bagulho... Mano, é um bagulho assim, surreal, mano. Eu vou falar bem a verdade pra vocês, mano. É uma casa muito antiga, velho. Pra vocês verem, ó. É muito, muito, muito antiga essa casa, mano. Então, ó. Vamos entrar agora. Peço licença. Vamos dar uma olhada nos combos. Como é que tá? Rapaziada. Aqui dentro tá um calor... Um calor... Insuportável, mano. Rapaziada. Eu confesso pra vocês, cara. Aqui não é fácil, mano. Rapaziada. Ó. Essa parte da casa aqui... É o meio da casa, mano. Essa parte da casa... O que acontece, ó. Eu cheguei aqui agora... Eu já fiquei arrepiado. Já tô todo arrepiado, galera. Olha. Opa. Opa. Eu escutei barulho de passo, família. Quem tá aqui? Tem alguém comigo aqui? Tem mais alguém dentro dessa casa? Ó, família. De novo, mano. Aqui, ó. Tá por aqui, mano, ó. Por aqui, velho, ó. Abri mais o foco da lanterna pra vocês verem, mano. Ó. Eu fui pra lá, o barulho tá por aqui, mano, ó. E ela apareceu ali. Ela apareceu ali e aqui, ó. E aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu, cara. E aqui que o bagulho ficou louco, mano. Não é possível, mano. Eu vou... Ó. Rapaziada. Não é possível, mano. O bagulho chacoalhou do meu lado, velho. Isso daqui, cara. Não é possível, mano. Olha aí, mano. De novo, mano. Rapaz do céu. Ó, passou alguém aqui, mano. Não é possível, mano. Correu, rapaziada. Correu pra cá, parece, mano. De novo, mano. Não é possível isso. Quem que tá aqui, ó? Não quero fazer mal a você. Correu, rapaziada. Correu. Parece que eu escutei um sussurro, mano. Escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Galera, ó. Eu tô sozinho dentro dessa casa. E eu escutei agora. Eu escutei passos, passos passando perto de mim. E escutei sussurros também, família. Então, quem que morava aqui nessa casa, ainda tem alguma coisa aqui ainda, entendeu? Que tenta se comunicar com a gente. Tenta se manifestar. Que bagulho surreal isso, velho. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar. Barulho de criança. Barulho de criança. Tem alguma criança aqui comigo? Nessa casa? Eu não quero fazer mal pra você. Pra ninguém. Rapaziada. Eu escutei de novo, mano. Deu risada agora, família. Não é possível isso, mano. Ó. Marca de rasta aqui, ó. Pra lá, ó. Ó. Tem alguém aqui dentro dessa casa comigo? Rapaziada, eu tô escutando sussurros, velho. Tá tentando se comunicar comigo, mano. Não é possível isso, mano. Ó. E ó a risada, galera. E certeza que parece uma risada de uma menina, mano. Família. Então, mano, ó. Eu vou falar pra vocês, cara. Eu venho na lenda assim, ó. Sozinho, mano. Mas não é fácil, velho. Não é fácil vir na lenda sozinho assim, mano. O negócio é aqui, ó. É bem aqui, ó. O negócio fica muito louco aqui, ó. Ó. Rapaziada, eu tô escutando sussurro, mano. Tá muito perto de mim o sussurro, mano. Eu vou sair dentro dessa casa, galera. O clima ficou muito pesado aqui agora. Ó, parece que tá chorando, família. Da onde que tá vindo isso, mano? Ó. Escuta. Mano, tem alguém chorando dentro da casa, cara. Que bagulho louco isso, mano. Meu Deus do céu, mano. Rapaziada. Nossa, mano. Nossa, velho. Rapaziada. Ela tava dentro da casa o tempo todo, velho. Ó. Nossa senhora, mano. Rapaziada. O vídeo foi esse, mano. Eu vou embora, mano. Eu não sei se pegou na câmera. Eu não sei se vai aparecer na filmagem, mano. Eu não sei se vai aparecer na filmagem. Mas... Parece que a menina tava atrás de mim o tempo todo, mano. Fui. Eu não sei se vai aparecer na filmagem. 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 Obrigado.